Olá, iniciamos agora então o momento cultural aqui pela TV Câmara e hoje o nosso convidado é o ator Tony Campos e a gente vai falar um pouquinho sobre a arte, sobre cinema, sobre teatro, enfim né, vamos conversar um pouquinho com ele a respeito da importância, não é, da gente trabalhar a arte e levar a arte para as pessoas. Tudo bem Tony, bem-vindo aqui ao programa. Tudo bem, obrigado pela oportunidade, um abraço à equipe e à emissora toda. Tony, conta pra gente, a gente sabe que a tua carreira vem há mais de 40 anos, que você é formado em produção cênica, que você já atuou em longas metragens. Conta um pouquinho pra gente como é que foi o início da tua carreira e como é ser ator, né, a gente sabe que tem uma caminhada aí bem importante. Sim, então inicialmente lá no ano de 1983, exatamente no mês de outubro, eu que estudei numa escola no Menino Deus, aqui em Passo Fundo, onde incentiva-se bastante até hoje a arte em Passo Fundo. E naquela época comecei muito timidamente lá atrás, tu lembra da expressão reunião dançante? Sim. Que hoje é conhecida como balada, né, uma baladinha, tava lá na garagem dos pais, então a peça tinha isso aí, era Um Lugar ao Sol, o nome da peça. E aí eu tava entrando na escola, os colegas me convidaram pra participar, se não tiver fala, eu vou. Se tivesse que dizer oi, eu já ficava meio titubeando, né. Aí muito timidamente eu fui daí, muito interessante, como um primeiro passo, assim, né. E também comecei a cantar nessa época também o canto coral, né, o canto no coral. Agora eu não estou mais, mas já cantei em corais da cidade também. Importante, não é? A gente percebe assim, e eu também já atuei em peças da escola, viu, só pra contar pra vocês aí. Mas é importante trabalhar com o jovem, trabalhar com a criança, a questão da arte, né. Isso, isso. E, na verdade, isso aí desinive bastante até porque o teatro, ele serve não só pra quem quer ser ator ou atriz, mas serve também pra vida toda, né. Os grandes mestres do teatro chegam a dizer isso, que o teatro é bom, inclusive, pra ele mesmo, ou seja, pra o próprio teatro, quem quer seguir carreira. No entanto, ele é importante pra vida toda, tão grandes empresários de sucesso, pessoas influentes na sociedade, foram já, já participaram de alguma oficina, algum workshop, né. O workshop é uma cidade, é uma, é uma, é uma expressão mais recente, assim, mas era a oficina, né, que se falava, né. É que, que é uma base pra desinibição, pra um monte de coisa. E eu era muito tímido, ficava ali, né, então, mas fazia, né, era importante fazer. E depois dessa vieram várias outras peças. Isso, então, um ano e meio depois, já no ano de 85, eu fiz um protagonista, digamos, eu fui Jesus Cristo, uma paixão de Cristo. Então, um ano e meio depois, pra mim, com uma jornada pessoal e artística também, né, foi bastante, foi um grande crescimento, porque um ano e meio depois eu estava com o protagonista, né, na, como é que chama, Paixão de Cristo, lá na paróquia São Vicente de Paulo, no Boqueirão. Então, eu achava que eu não ia ter condições de gravar um, de decorar um texto, né, de, ah, não tenho condições, sou muito tímido. Mas daí eu freio da paróquia. Da paróquia. Não, não, você consegue sim. Eu tinha um cabelo comprido, não tinha barba, agora parece que está ao contrário. Aí, o Frei Luiz. Não, 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 você tem condições. Meus colegas também. Não, não, o meu colega que é mais experiente e tal. Não, não, pode ser você mesmo. Aí a gente fez lá uma maquiagem, lá, que a gente pode até falar sobre os detalhes daqui a pouco. Mas aí, me saí bem. E gostei, né, participei de outros grupos, além do grupo da turma da escola. Aí eu fiz parte de outros grupos da escola também, da cidade também, em parceria com o grupo ecológico da cidade aqui, que está atuante esse grupo ecológico. E sempre aquelas peças de cunha ecológica. Naquela época, lembra da... da... Chernobyl, que houve aquele grande acidente ecológico. E ali em Goiânia também, com o CESI 137, nós fizemos também algumas coisas assim, né, tipo aquele protesta... Para chamar a atenção. Chamar a atenção da importância, né, que não se dava muita bola e daí o pessoal acabou morrendo em contato com o material radioativo. E a gente tinha esse engajamento, essa ideia de conscientização da situação toda da ecologia, né. E isso é importante, não é? Que a cultura também é isso, né? Que o teatro também proporciona essas questões mais sociais, não é? Sim, sim, exatamente. Tanto através do drama, da tragédia, né, que são linguagens milenares do teatro, mas também através de... de uma peça, portanto, você consegue conscientizar de uma outra forma, sem ser através de um... de uma palestra ou de uma coisa que também é importante, mas a arte, ela traz esse viés lúdico, né, de aprendizado através da arte. E depois da Paixão de Cristo? Qual foi a traditória e o que que veio depois? Então... Até porque a Paixão de Cristo foi um desafio pra você e uma peça importante, não é? Dentro da questão do catolicismo, né, e pra cidade também, né, e a paróquia apoiando vocês, né, jovens da época, pra trazer essa informação e sensibilizar, não é? Porque quando a gente fala de Paixão de Cristo, a gente tá sensibilizando as pessoas, não é? Isso mesmo. É uma forma de trazer, né, essa fé que está, né, claro que independente da fé, da religião de cada pessoa, né, mas é aquela busca interior, né, e eu participava de um grupo de jovens, era bem engajado, né, falava sobre vários assuntos e havia um apoio dos padres da paróquia, né, e daí isso aí, mais tarde, como eu disse, participei daquele grupo com uma parceria com um grupo ecológico aqui na cidade. E havia uma professora muito querida, ela é poeta, enfim, uma poetisa, né, e já tem alguns livros editados, já lançados, que é a Ana Carolina, que ela tinha teatro de bonecos e eu já fui lá fazer clown, clown, palhaço, né, para animação de festa nas comunidades pobres e tal. E aí ela foi embora de Passo Fundo, foi para Porto Alegre, acho que ela deve estar em Porto Alegre, pedi o contato com ela, mas foi muito grande, muito boa a experiência com ela. E aí eu me envolvi com outras coisas, fiquei num hiato aí de uns 14 anos sem contato nenhum com o teatro. Fiquei bastante tempo, por exemplo, 14 anos, estive contando algum tempo. Aí eu retornei no ano de 2002, para depois de lá não parei mais. E aí você também atuou em longas, não é? E também temos uma websérie aí, mas antes disso eu quero que você fale um pouquinho sobre o longa Enigma 3, que inclusive já está disponível para as pessoas que tiveram interesse em assistir. Isso mesmo, obrigado, isso aí bem lembrado. O Enigma 3 a gente fez com uma produtora da Rio de Janeiro chamada GS Produções, as iniciais de Guilherme Serrano, que na verdade ele é um professor de história lá no Rio de Janeiro. E ele, ao fazer um trabalho com os alunos, ele resolveu fazer um trabalho audiovisual. E ele gostou tanto dessa linguagem audiovisual, que é o cinema, vídeos, enfim, nada muito pretencioso. Mas ele acabou mais tarde fazendo faculdade de cinema e é formado em cinema. E aí ele largou a profissão, não porque quis, mas porque foi um viés assim que ele mesmo foi descobrindo. E aí ele se dedicou fazendo o trabalho com crianças e adolescentes. Tanto é que esse Enigma 3 tem a ver com o ambiente infantil escolar. Então trata do imaginário infanto-juvenil. Sabe aquelas lendas urbanas? Tipo, né? O mistério dentro da sala de aula, pá pá pá. Dentro da escola, na verdade, a escola escura com trovões e tal. E daí não é imaginário da criança. Você passa dentro de uma escola. Foi gravado em Novo Hamburgo, no ano passado, em 2022, numa escola lá de Novo Hamburgo. Bem interessante que, na época, é um filme que tem um pouco de mistério e tal, coisa assim. E no momento em que estávamos gravando deu um raio, uma trovoada, goteiras no lugar que quebrou umas telhas lá, uma calha e estragou. Foi uma coisa assim bem bem interessante. Tem até, acho que no fundo aparece lá o próprio trovão lá na barulho da chuva lá no filme. Acabou ajudando aí para o cenário. Acabou ajudando na, isso, na climatização do filme. Bem legal. E trabalhar com crianças e adolescentes? Fala um pouquinho para a gente como foi essa experiência a partir do longa. Então, o pessoal, o elenco infantil, o infanto-juvenil, no caso, eles são muito determinados, muito disciplinados, né? Às vezes a gente vê que a criança não se concentra, tal, vírgula, né? Não se concentra quando é um assunto, muitas vezes, que talvez não seja de interesse dele ou, talvez, alguma situação em que a criança, muitas vezes, não está muito interessada, não é muito motivada, mas muito concentrados, muito determinados, se dedicando a decorar o texto, mais do que decorar o texto, entender o texto, entender o que estava acontecendo. É mais importante, ou tanto importante quanto, até importante quanto a decorar o texto, é você entender a história e não aquele texto picotado, eu vou decorar para fazer bonito. Não, eu entendo o texto e as coisas acontecem. Até para fazer a interpretação é necessário que eles tenham esse entendimento. O entendimento, isso. E o diretor, o Guilherme, ele deixou, como ele trabalha com crianças, e eu também trabalhei com crianças, eu trabalhei 15 anos com crianças, então eu sei como é importante essa participação do elenco infantil, que passou a ser o foco dele, do Guilherme. E isso também é importante trazer o que está no imaginário também da criança, do adolescente, até para eles terem essa percepção e gostarem de fazer isso, não é? E se familiarizar com a situação, com aquilo que está sendo solicitado ali no momento da fala, no momento da atuação mesmo, não é? Sim, sim. Como já faz parte do imaginário deles, eu sou, já sou um pouco mais quilometrado, como diz a linguagem. Eu me criei ouvindo histórias de lobisomem, de muro sem cabeça, de cavalo com os raços, ouvindo as patas do cavalo e olharam, não tinha, eu ficava com o olho desse tamanho, ainda mais que era na hora de dormir. Então eu lembro que isso aí está no imaginário. E veja só, eu estava percebendo que na Casa das Sete Mulheres tem muito... Só fazer um adendo aqui, porque também é uma referência para nós gaúchos, né? E todo o Brasil, eles tratavam muito desse assunto do imaginário, fantasmas, crenças populares, que está inserido na Casa das Sete Mulheres por causa disso aí. Então, traz à tona aquelas coisas que eu, como criança, até hoje, mas mais antigamente, ainda que daí não tinha muitas redes sociais e tal, então é aquela coisa de deixar a criança para não sair no escuro, para não ir para fora. Então dizer, ó, não sai lá, porque tem o bicho papão, tem... Nas várias culturas, e isso fica no imaginário da criança, já é natural da criança. Ainda mais com o incentivo, ó, não sai para lá para fora, porque o bicho vai te pegar, então é... É, e hoje a gente não trabalha muito essa questão, né? Mas como é importante, não é? Hoje com as redes sociais, a gente já diminuiu um pouco a questão do imaginar, né? Isso. Dessa coisa mais... De trabalhar mesmo, né? De fomentar a imaginação da criança, do adolescente. Então, hoje os conteúdos chegam prontos, na verdade, não é? Sim, sim, exatamente. Já diz tudo, exatamente. Já vem pronto, já diz, ah, tal coisa. Lá no final tem a surpresa, mas aparece. Então, quando eu tinha aquele conto de lábios ouvidos, né? Aquela história para dormir, nem que fosse para meter um pouco de medo, talvez, para se cuidar do escuro, para se cuidar dos perigos. Claro que tinha um objetivo tudo isso, né? Mas, ao mesmo tempo, causava um pouco de medo. Muitas vezes a pessoa ficava aí travada, né? Mas tudo faz parte de uma cultura. Ninguém morreu por isso, né? É o imaginário cultural, não é? É o imaginário. A gente vai ao intervalinho agora e, no retorno, a gente vai falar também sobre uma outra websérie que já também já está disponível, não é? que você também vai poder acompanhar aí. Aguarda que a gente já retorne. A Câmara de Vereadores é a casa do povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Música Retornamos com o Momento Cultural aqui. Hoje, conversando, então, com o ator Tony Campos. A gente está falando sobre várias atuações do Tony aqui em Passo Fundo, também em webséries, em longas metragens. E vamos falar um pouquinho agora, então, Tony, como é fazer arte, fazer teatro, fazer cinema, hoje, na atualidade, não é? Porque a gente sabe que é preciso fomentar mais a arte e também investimentos, não é? Vamos falar um pouquinho sobre a questão da importância de se investir na arte, se investir na cultura. Sim, sim. A nossa websérie tem cinco capítulos, cinco episódios. Se chama Assim Que Abro Meus Olhos. E tem muito a ver com o tema principal é o sonhos, né? O que uma criança tem como sonho, como aspiração, né? Sonho no sentido de aspiração, que vai ser diferente do adolescente, vai ser diferente do adulto, do idoso, né? Mas todo ser humano tem. E é necessário que você tenha essa coisa do... O que você pensa para o futuro? O que você acha do presente e o que você quer para o futuro, né? E, às vezes, não é o caso de querer... Ah, eu quero ser milionário, eu quero ser bilionário. Não, é aquela coisa de ser feliz, entende? É essa coisa, assim, muito simples, mas que funciona. Porque a gente sabe que, às vezes, muitos bilionários não são felizes, mas é, afim... Enfim, é aquilo que faz a pessoa feliz e esse sonho tem tudo a ver. E o diretor, também o Guilherme Serrano, né? Assim como é o exemplo do Enigma 3, Ele nem disse muito o que... Ele disse, olha, vamos fazer uma pequena entrevistazinha para inserir na websérie. Mas ele não falou exatamente o que que era. Então, ele fez aquela pergunta assim para... Aí você... Ah, tá, então é sobre isso. Então, tanto as crianças como os adultos do elenco adulto, tá? É, receberam, sabiam que iam ser entrevistados em teatro, mas ali, né, fora do contexto do... Quer dizer, dentro do contexto, mas não, assim, falando como é na... Uma forma mais aleatória, na verdade. Isso, falando direto para a câmera, não estava atuando, mas como pessoa mesmo, eu como Tônia, as crianças, como João Maria, enfim... O que que acha do... O que é o sonho para você? Foi uma coisa interessante, porque daí vem espontaneamente. Não é decorado aquele texto. Bem legal, bem legal a sacada dele. E aí a gente vai até passar um trechinho, então, das perguntas, não é? Porque também temos ali no início da websérie algumas informações a respeito desse contexto que foi essa websérie, não é? E as crianças, responderam o quê? Então, das mais variadas respostas, assim, né, desde quando, ah, gostaria de trabalhar na área da saúde, outros gostariam, menininhas gostariam de ser modelos famosos, papai, isso varia muito, né? É claro que como é criança, lá na adolescência pode mudar, né? É, e eles trabalham também com o que eles percebem, né? Com o que eles vivenciam no dia a dia, ou as coisas que são mais inalcançáveis, não é? De ser aquele ator, aquele influencer agora que está muito em voga, não é? Isso, é, exato. Se fosse no meu caso, eu dificilmente já poderia ser muito tímido, não sei se ia poder responder assim claramente, mas se dissesse para mim, você não está sendo gravado, aí eu, aí eu é capaz de responder, porque era muito tímido, como eu falei, né? Eu já teria sonho, eu já gostaria de ser um popstar, rockstar, me baseava lá no, né? Me inspirava no Elvis Presley, do Mick Jagger e tal, coisa assim, né? Que até hoje está de pé com 80 anos aí, né? Que ele me dera. Enfim, grande cantor, que assim, só que era muito tímido, Mas quer dizer que a tua ideia, quer dizer, a minha ideia, né? Tua, genericamente, mas aí muitas vezes o que tu vai fazer? Para ser aquilo que você gostaria? Qual é? Tu vai estudar? Ou tu vai ficar só no sonho? Então, eu posso dizer que, de certa forma, eu atingi esse sonho, embora em uma escala bem menor, né? Mas eu canto... É, mas foi uma caminhada, na verdade, porque... No início, você disse que nem se imaginava atuando, né? Isso. Eu queria ser ator, queria ser cantor, queria ser um popstar, Hollywood, não sei mais o quê, palco gigantesco, mas é que daí, ah, tá, beleza. Ah, o que eu tenho que fazer agora? Quer dizer, o dia a dia, muitas vezes, da gente, não dá, não proporciona aquilo, você está muito longe dos centros artísticos, é possível, mas muitas vezes não é. Às vezes, a própria barreira é a própria pessoa, né? É, e foi o que eu disse, né? No início aqui, desse segundo bloco, que é a questão de investir na cultura. Exatamente. Não é? Muitas vezes as pessoas não conseguem viver da sua arte. Isso mesmo, isso mesmo. Bem pensado nessa... E com a pandemia, houve um corte dramático em todo mundo, né? A questão cultural sofreu muito também. Sofreu, sofreu. Então, aquela coisa assim, como, entre aspas, é supérfluo a arte, supérfluo de um ponto de vista... Se você está com fome e você vai assistir um filme, eu quero comer, eu estou com fome, a grosso modo falando, mas a cultura também é importante, é porque tudo que a gente é vem da cultura. Qual é a tua cultura? Qual é a tua origem? Indígena, escandinavo, africano, quer dizer, a cultura tem tudo a ver com isso, né? E a arte proporciona isso, porque você se autoconhece, então é o autoconhecimento, né? O conhecimento cultural, a tua trajetória, a tua ancestralidade, que tanto se fala hoje, né? Então, é importante saber as raízes. E tendo uma lei ou tendo meios para se divulgar e se fomentar essa arte, estamos falando do audiovisual, mas tem dança, tem todas as manifestações de arte, né? A gente vai muito longe, então a gente tem que captar recursos e não é fácil, né? Porque precisa de todo um aporte também, você precisa fazer o projeto, encaminhar. O ator por si só não consegue gerir isso. Então, precisa desse aporte e a gente sabe que nessa semana foi, inclusive, teve uma lei, não é? Que foi lançada um projeto também aqui na cidade. Isso mesmo. No dia de ontem, nós tivemos até a participação de um vereador lá, que ele... O vereador Michel. O vereador Michel, e isso muito preocupado, assim como outros, né? Mas ele estava lá representando a Câmara de Vereadores. E foi bem interessante que ele colocou até à disposição o espaço físico da Câmara de Vereadores e incentivo e tal, e tudo que for possível de fazer tecnicamente, né? E o aporte legal da coisa, né? Inclusive, surgiu até uma ideia de fazer uma pequena transformação que é importante no Múlcio de Castro. Mas isso aí, mais tarde, a gente poderá ver e se concretizar. Então, tudo isso é muito importante, né? Que a gente, eu sou de um grupo de teatro em Passo Fundo, para que você tenha ideia, faz sete anos que nós não fazemos apresentações de teatro em Passo Fundo. Claro, não quer dizer que falta de incentivo. Não, nós mesmos, como cada um de nós tem o seu trabalho, daí começou a dar conflito de horários para ensaio. Eu trabalho à noite, né? Tem um colega que trabalhava, fazia faculdade à noite naquela época, agora já se formou. Um outro colega já não podia, por causa que não sei o quê, papá. Tinha faculdade também, tinha família. A gente acabou diminuindo os ensaios e diminuindo as apresentações. Só que cada um de nós, eu, no caso, eu tenho meus trabalhos com audiovisual, inclusive eu estou fazendo um curso de atuação audiovisual para audiovisual de cinema online, né? Com um professor argentino morando no Brasil, muito bom e tal. E eu tenho um colega que ele está fazendo, ele faz stand-up e participou como ator convidado de uma peça de teatro recentemente, né? Tempo atrás aí. E de filme também. Eu também participei da produção de um filme da cidade também, do cineasta, o Dr. Jorge Salton, aqui em Passo Fundo, que foi lançado recentemente. Então, eu não consigo me ver parado. Sem estar envolvido com arte, com cinema, com teatro. Vamos falar mais um pouquinho da websérie, então. Assim que abro meus olhos. Assim que abro meus olhos. Isso. A gente também tem trechinho dessa websérie. E vamos falar um pouquinho a respeito da websérie. Já está disponível? Está disponível nas redes sociais? Como é que as pessoas podem acessar? Então, está disponível no YouTube. E são cinco episódios. Em torno de 15, 20 minutos cada um. Sendo que o último tem um pouco mais. Ele tem, acho que em torno de quase 30 minutos, ele tem o último episódio. Até porque a ideia era fazer uns quatro episódios e ele acabou fazendo cinco. Porque tinha muitas pérolas ali, né? Muitas coisas importantes. Muito conteúdo. Muito conteúdo. Então, a própria atuação das crianças, dos adultos também, né? Eu faço também um apresentador. Conta um pouquinho da história para a gente. Então, o que cada um pensa sobre os sonhos e tal. E daí, a história de fundo é a realização de um desfile. Tipo, seria um apoteótico, né? Mas é que daí, será que vai ter? Mano, não sei o quê. Mas eu estou sem dinheiro. Eu estou desmotivado. Daí tem a vovó de uma das personagens lá que começa a vender docinho para fazer com que ela possa se inscrever. Então, não só o sonho, mas o esforço que você vai fazer para cumprir aquele sonho, né? Para atingir aquele sonho. Aí também tem as desculpas que as pessoas dão. Claro. Tem todo um enredo por trás, né? Isso. Que acaba remetendo para o dia a dia das pessoas. Isso. Exatamente. Muitas vezes acontece. O sonho, ele é podado. Muitas vezes não por fatores externos. Mas, às vezes, a gente, como eu falei antes também, e você lembrou também que, às vezes, é a própria pessoa que se autopune. Se autodesculpa, né? O autoboicote, não é? O boicote, exatamente. Ou nos boicotam, que é possível. Mas, mais do que isso, às vezes, a gente... Eu sou um exemplo disso, né? Porque, muitas vezes, eu me envolvi com outras coisas que não eram tão importantes para a sobrevivência naquele momento, mas, para a arte, não. Quer dizer que, então, fiquei, muitas vezes, né? Como eu falei, estou numa escala menor, mas consegui, se você for ver, né? Se eu for ver, fazer uma análise, eu realizei uma boa parte daquilo que eu aspirava, né? Quem me dera chegar em Hollywood, né? Na Broadway, lá, com uma apresentação musical, sei lá, com teatro musical. Mas, são tudo coisas que a gente tem que dar o primeiro passo. E isso mostra na websérie, né? O Guilherme, ele tem essa visão, como ele trabalhou com crianças. E eu também trabalhei, como eu falei, né? Eu trabalhei dez anos numa escola e trabalhei cinco anos e meio numa casa de acolhimento. Aqui na cidade. Trocava fralda, ajudava a dar banho, né? Tinha meninos especiais que eu ajudava a tomar banho, enfim, né? Enfim, é uma coisa que cuidava o recreio. Enquanto eu trabalhava numa escola, eu cuidava o recreio. Fazia um monte de tudo, né? Eu era o severino na escola. E tudo isso dá uma bagagem. Eu gosto de criança, eu gosto de adolescente, né? Às vezes se encontra na rua, assim, e aí, o que é que a gente está fazendo? Estamos aí trabalhando. E é muito bom ver, né? Tem os cineastas, né? Não digo cineastas, mas cinegrafistas. Inclusive, aqui na emissora tem um que eu conheço desde menino que está aí, está na arte, né? Está nesse meio. O nosso cinegrafista, o Thomas. Isso, isso aí. Certo. Então, está no YouTube a série, não é? Que fala de sonhos e que traz esse enredo. Que é importante, né? A gente resgatar isso nas pessoas. Porque hoje o mundo está tudo tão rápido e as pessoas, às vezes, não param para se questionar qual é o meu sonho, né? É. A velocidade da gente fazer as coisas, estar nos lugares, é trabalho, é escola, é estudo, é... Enfim, né? E aí, às vezes, a gente não consegue fazer essa introspecção como você mesmo falou, não é? Sim. Exatamente. A gente se envolve em muitas coisas, com muitas coisas que são importantes para a sobrevivência, só que, mais do que isso, né? A gente precisa extrapolar esse patamar da sobrevivência e, como você bem falou, é necessário que haja incentivo e as empresas, muitas vezes, elas têm aquela disponibilidade de fazer isso, só que, muitas vezes, ah, não. Um exemplo assim, né? Cada empresa, cada empresário tem o seu ponto de vista, a sua forma de investir o seu próprio dinheiro, até mesmo do imposto de renda, como tudo isso tem uma forma legal até com a Receita Federal, né? Só que, ah, tá, mas daí tem o esporte ali que é mais visível. Aparece mais. Futebol, por exemplo, né? É importante que o futebol vende o Brasil para fora. A gente sabe disso, né? Mas a arte também. Então, vai do empresário ter aquela, né? Como empresário, tem como governo também, daí parou tudo na pandemia. E agora... Agora a gente está ressurgindo aí com a lei Paulo Gustavo. Paulo Gustavo, Audi Blanc e outras iniciativas também que são importantes para a arte, tanto audiovisual, cinema, e também tem a parte de dança. Tudo abrange, né? Música, né? Todos os setores da arte, né? Todas as áreas. Certo, o nosso tempo está esgotado. Só quero que tu faça um convite, então, para as pessoas acessarem a websérie. Então, Enigma 13 está disponível no YouTube, né? E também o... Assim que abro meus olhos em cinco episódios também. Convido a todos para que nos prestigiem e dê lá o seu like, né? O que achou, o que achou interessante e tal. E dê seu positivinho lá para que haja um grande incentivo do próprio canal, né? Da própria websérie e do longa Enigma 13. Tá certo. Muito obrigada, Tony, pela tua participação aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. E vamos em frente. O Momento Cultural vai ficando por aqui. A gente agradece a tua companhia. E nos vimos no próximo programa. O Momento Cultural vai ficando por aqui.